Boa tarde a todos, canal Gruda Fiel, mais uma vez aqui de dentro do Parque São Jorge Bairro do Tatuapé, São Paulo Estamos aqui próximos dos bustos que sempre homenageiam os ídolos, as conquistas Aqui do Ayrton Senna E o que eu queria dizer para vocês, divulgar para vocês É que essa semana, na quinta-feira, às 11 horas da manhã Estaremos aqui inaugurando, exatamente aqui, pode ver, não tem a estátua ainda Vladimir, Dr. Sócrates, lá embaixo, perdendo o punho, como era característico Tantos outros aqui Mais do que merecido Exatamente aqui Estaremos E aí E aí